E o meu talento é cantar. Ter como filha uma menina tão dedicada, tão educada, é muito emocionante pra gente. Quando eu crescer, eu quero ser cantora. Cantar pra ela, eu acho que é vida, é energia, é tudo. Se Deus quiser, um dia eu quero ser uma estrela. Eu luto por ela, pelo sonho que ela tem e por eu amar tanto ela. Eu abro o bote e começo a cantar, é porque eu entro na música, assim, eu não sei. Nossa, quando a Paula pisar no palco, qual é o seu talento, eu não sei como eu vou ficar. Ai, meu Deus. Quando eu chegar lá no palco, eu vou entrar na música, vou tentar fazer o melhor de mim. Eu agradeço demais, eu respeitei por essa oportunidade. A minha filha tá aparecendo e mostrando o trabalho dela. E que o Gerardo me dê quatro vezes, hein? Olá. Olá. Quem é o nome dessa loira fantástica? Paula Eduardo. Tudo bem, Paula? Tudo. Você já convive com a música há algum tempo? Sim, eu estudo música há três anos. A que tipo de música você estuda? Eu estudo canto lírico. Tá. Só canto lírico? Não tem nada a ver com o popular? Não, eu canto todo tipo de música, mas eu gosto mais de músicas líricas. Entendi. Não gosto de rock? Ai, eu adoro. Gosto de pop? Gosto. Então não é só de canto lírico. Você sabe da dificuldade, né, do canto lírico? Sim. Então a tua performance aqui vai ter que ser muito boa, tá? Não é só de canto lírico. 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 Morre, morre Paula, você está encantando a todos nós Obrigada Mas eu preciso ter uma confirmação mais do teu talento Você tem uma segunda canção preparada, Paula? Sim, é claro Mais uma? Claro Então é claro que você vai cantar, vamos lá Obrigada É um prazer estar aqui cantando para vocês Muito obrigado Obrigada 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 Paula, só confirmando aqui quantos anos você tem, por favor Tenho 11 11 anos, 6, rapidinho, vamos votar Vamos, só queria dizer, Paula Com a pequena idade que você tem Você é um grande talento e uma grande concorrente nessa competição Por mim você sai com a gente Miranda Eu não acho que a Paula merece o verde pela técnica dela Ela... Vocês tomaram o que hoje? A Paula merece o verde Porque ela canta com a alma, com o coração, com muita emoção Sensacional, menino Toma a voz Olha, é... A comparação, não As coisas vêm naturalmente à cabeça A nossa Susan Boyle, que na verdade é a nossa Paula Eduarda É mais bonita, é mais jovem Canta mais, canta com o coração Linda, te adorei Sensacional, daria 10 verdes pra você Obrigada Que Susan Boyle, o que é? A gente tem Paula Quero te dizer que a tua voz Nos encheu de alegria e emoção aqui O seu talento Vale ouro, minha amiga Obrigada Passou eu Olha, eu espero que você não faça mais se a gente chorar, tá bom? Preciso trabalhar É uma conversa